Doutor Nagybe, o que é Deus? Essa é uma pergunta difícil. O que você acha que é Deus? Deus? Deus está em todo lugar. Criador de tudo. O que não é Deus? O que não está em lugar nenhum. E o que não está em lugar nenhum? Está querendo complicar, pô. Você acha que Deus é um homem? Não. Eu acho que eu sou Deus. Eu acho que você é Deus, que a Luísa é Deus, minha netinha. Você acha que Deus é uma vaca? Se Deus é tudo, nada é Deus. Que nada está dentro do tudo. Mas você não acha que Deus pode ser maior que o tudo? Pode. Você acha que Deus é um homem? Não. Por que não? Não. Você acha que Deus é um velho barbuio que está no céu? Não, não. Isso é religião. Formatação da religião. A religião não é boa? Não sei. Para mim, acho que não. Eu também acho. Tem que tentar brigar por causa de religião, né? Vivo bem, senhor. Eu também. Eu também. Mas eu pergunto para você, o que é Deus? Chorou aí o Deus atrás. O chorinho da criança. Pode ser? Pode ser. Inteligência. Sim. O que é inteligência? Inteligência? Depende. Você acha que o ser humano é inteligente? Sim. Da mesma forma que uma planta é inteligente. Mas os seres humanos não se entendem. Como é que eles são inteligentes? Não, mas é diferente, né? Por que eles não se entendem? Porque ele pensa. Pensa errado, né? Depende do que é errado e do que é certo. Será que as religiões têm a ver com esse problema do desentendimento das pessoas? Pode ser. Pode ser. Também acho. Você não vislumbra que, de repente, inteligência seja entendimento entre as pessoas? Concordo. Por exemplo, tem uma coisa que os cristãos falam muito, que atribui lá a Jesus, que ele nunca escreveu nada, mas atribui a ele assim, amai-vos uns aos outros. Mas os seres humanos não se amam, não é verdade? Aliás, ao contrário, eles se detestam, porque senão não haveria tantas guerras. Certo? Correto. Como é que falta para que as pessoas... Por exemplo, consta, embora Jesus nunca tenha escrito nada, que ele disse, Amai-vos uns aos outros. Consta que outros, por exemplo, Buda disse que você precisa se juntar com seus irmãos para levar seu pensamento a Deus. consta que Confúcio disse, não faça aos outros o que você não quer que façam a você mesmo. Isso há séculos, 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 séculos. E nada disso acontece. Aliás, tudo ao contrário. Então, eu falei de três nomes que, por detrás deles, ou na frente deles, tem três grandes religiões, né? O mercado. O mercado, acho que é Deus, o mercado. Quem sabe se o mercado... O mercado, a mão invisível do Adam Smith, o mercado, a felicidade, seja Deus. Talvez alguém possa dizer para nós aqui, passar um e-mail para nós, explicar o que é Deus, né? O que é Deus? Se Deus não é um homem no céu, se Deus não é Buda, se Deus não é Jesus, se Deus não é Maomé, se Deus é mais do que tudo isso, do que a natureza, então... Deus é criador de tudo? Deus é o criador de tudo? Mas o que significa isso? Criador de tudo, essa inteligência toda. Mas quem tem inteligência nesse planeta? Não, a inteligência que eu digo é o mecanismo que funciona. Então, mas nesse planeta que nós vivemos, quem tem inteligência mesmo é o homem, né? Mas a inteligência do homem, ele usa a sua inteligência para matar o novelo, para destruir a natureza, para fazer, como é que diz, para fazer fumaça, CO2. A inteligência do homem é mal utilizada, né? Talvez ele só seja o demônio, né? A inteligência do homem ignorante é o diabo da religião, né? Talvez seja. Quem criou Deus? Então, nós pedimos a você, que nos está assistindo, que nos responda a essa questão. Quem criou Deus? Tchau. Tchau. Tchau.